Começa agora a especial Caiu no Enem. Correção e comentários das provas com Juliana Maia. Boa noite a todos que nos acompanham pela web ou pelas rádios EBC. Eu sou Juliana Maia, está começando o Caiu no Enem. Aqui nos nossos estúdios em Brasília estamos recebendo professores que vão comentar as principais questões da prova de hoje do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem 2014 foi aplicado neste final de semana em mais de 1.700 cidades do país para mais de 8 milhões de inscritos. E vale ressaltar que o Enem é a principal porta de entrada do estudante do ensino médio para o ensino superior, seja para quem quer usar a nota para conseguir uma vaga na universidade pública ou para quem deseja uma bolsa em uma faculdade particular pelo programa Universidade para Todos. Depois de uma maratona de dois dias, num total de 10 horas de prova, o cansaço é muito grande, mas mesmo assim todos a essa hora devem estar ansiosos para saber como se saíram nas provas. Hoje a gente vai comentar as principais questões das provas de linguagens, de matemática e, é claro, de redação. O tema da redação do Enem deste ano pegou todo mundo de surpresa, foi publicidade infantil. O professor Marcelo Freire, do pré-vestibular Alube, vai comentar com a gente já já como foi a prova de redação. E se você quer mandar sua pergunta ou comentário sobre a prova de hoje, use a hashtag caiu no Enem lá no Facebook ou no Twitter, tá bom? Lembrando que também estamos ao vivo pelo portal EBC, lá no www.ebc.com.br e nas rádios MEC-AM do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões. Neste domingo, os candidatos tiveram que responder a 45 itens sobre linguagens, 45 itens sobre matemática, mais a redação, tudo isso em 5 horas e meia de prova. Não é mole não, viu gente? Então, vamos começar aqui o caiu no Enem de hoje, pela prova de matemática, conversando com os professores aqui de Brasília, o Gustavo Candeia, do Mesomp, e o John Lennon, do Colégio JK. Boa noite, professores, tudo bem? Olá, boa noite, Joiana. Tudo bom, Joiana? E antes da gente começar esse bate-papo, nossa equipe foi às ruas para ouvir aí o que os estudantes, o que o pessoal que fez a prova, o que eles acharam da prova de matemática. Antônio James da Silva, tenho 24 anos. Essa é o bicho para todo mundo. Meu nome é Ana Libani, eu tenho 16 anos. A parte matemática não estava, em si, muito complicada, mas é questão pessoal mesmo, que eu tenho mais dificuldade. Sou Marcos Saraiva, tenho 21 anos. As questões, além de ser grande, quando terminava de ler, a pessoa tinha que voltar ao início de novo, para tentar reler de novo e entender um pouco a questão. Amanda Cavalcante, 19 anos. É muita conta, você tem que fazer para chegar ao resultado. Não é só uma conta que você tem que fazer, você tem que fazer várias para ver qual é o resultado exato. Meu nome é Camila Barros de Cristo, eu tenho 16 anos. As questões de matemática eu achei boas, na verdade, as questões, muito boas. Arthur Freire, Vilas Boas de Freitas, 17 anos. Uma matemática que eu não costumo muito bem, e foram as questões que eu achei que tiveram uma dificuldade maior. Luciano Pereira da Silva, tenho 17 anos. Tinha uma sobre um corrimão, que tinha que saber qual era o caminho que a mão ia fazer quando subisse o corrimão, e aí eu fiquei meio em dúvida nela. Eu me chamo Ana Lúcia, tenho 16 anos. Por que eles colocam tanta porcentagem? Eu queria saber disso, porque 50% das questões são sobre porcentagem. E aí, professor Gustavo, vou começar perguntando por que tem tanta porcentagem. Poxa, porcentagem é muito cobrado justamente por a gente usar no dia a dia. Você vai numa loja, pede um desconto, desconto é sempre um desconto percentual. E tendo em vista que o objetivo, sendo o exame do ensino médio, é justamente isso, refletir a realidade, acaba que tem muitas questões que envolvem essa ideia. Mas, em geral, são ideias simples. Um dos jovens comentou sobre a dificuldade dos cálculos, que realmente foi uma prova que teve muitos cálculos difíceis. Já teve provas anteriores que esses cálculos eram mais tranquilos. E essa prova, eles puxaram um pouco a mão em relação a alguns cálculos. Eles têm razão. Professor John Lennon, você concorda? Estava mais difícil essa prova? É, plenamente com o professor Gustavo, né? Se você pegar a prova dos anos anteriores, os textos eram maiores, mas a dificuldade da questão em si eram menores. Teve questões aqui que o aluno poderia fazer numa leitura, tipo a questão 137, se o aluno pegar para fazer, ele faz somente uma leitura. Mas tem questão que o aluno tem que ler uma vez, duas vezes, três vezes para ter uma interpretação legal sobre a questão, para poder julgar o item. Acertar o itemzinho aqui na questão. Professor John, e aí, como é que faz, né? Essa prova junto com a prova de redação, que é uma prova também que demanda tempo do candidato. Prova de português. Você acha que os candidatos acabam perdendo, assim, tendo um pouquinho de dificuldade para administrar esse tempo e para fazer tantos cálculos numa prova, assim, cansativa? Essa colocação é muito boa, Juliana, sabe por quê? Porque o aluno, quando ele vai fazer uma prova de redação, ele denota um tempo de pelo menos uma hora e meia, que ele tem que fazer o rascunho e depois ele vai ter que passar para a folha definitiva. E 45 questões de matemática é a metade das questões da parte exatas. E se você denotar, são 90 questões. Entre essas 90, 45 são de matemática. E a maioria dos alunos, às vezes, está fazendo cursinho, foca mais bastante em algumas questões, em alguns conteúdos, tipo porcentagem. Pode dar porcentagem que todo ano vai cair na prova do Enem. É um conteúdo que o aluno vê na oitava série, que é o nosso nono ano, vê no primeiro ano, aplicado com aumento, se ele vai fazer uma compra no shopping, um desconto, o que ele vai ganhar se ele for comprar duas camisetas, uma calça. E vê no segundo ano, aplicado com log. Então, o aluno vê praticamente em todo o terceiro ano. E sempre vai cair na prova do Enem. Essas questões de matemática, em algum momento de porcentagem, como o professor Gustavo Candeira citou aqui. Não tem como fugir, né, professores? Exatamente. Um dos alunos aí falou da questão do corrimão. Queria que você comentasse com a gente, professor Gustavo, mas antes eu queria mostrar a imagem para quem nos acompanha pela web. E aí queria te pedir, professor Gustavo, ajuda para traduzir isso aí para os nossos ouvintes, né, das rádios EBC, a questão do corrimão. Tá joia, Juliana. Essa questão no caderno cinza foi a questão de número 140. O texto dela diz o seguinte. O acesso entre os dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, uma escada caracol, representada na figura. Os cinco pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados. E os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. Isso é importante. Aí o autor pergunta. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, no plano, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é? Aí olhando para as alternativas, eu não sei se tem um corte da imagem, mas o pessoal em casa vai ter, né, a prova na mão. O que é importante nessa questão é essa palavra projeção ortogonal. Isso é sempre cobrado no Enem. Na prova passada, essa projeção ortogonal foi de uma imagem de uma gangorra. Na antepenúltima, foi dentro de um globo da morte, dois motociclistas. Essa projeção ortogonal é sempre cobrada. E nesse caso, a ideia era simples, era olhar para a imagem de uma escada e tentar realmente projetar no chão. Como se a gente imaginasse, assim, para que todos entendam, um sol do meio-dia e a sombra que isso geraria lá no chão. Aí com isso na mão, ficaria muito simples perceber que no caderno cinza, a alternativa correta era a alternativa C, essa questão 140. Perfeito. Professor Gustavo, mais alguma questão, assim, que você ressalte que possa gerar dúvida em quem fez a prova? Poxa, teve, assim, foi uma prova muito bem feita, muito bem elaborada e cobrando o conteúdo do ensino médio, assim, conteúdos de ponta. Tanto tem, como toda prova, tem questões fáceis, mas também tiveram questões com grau de dificuldade bem bacana. Tem uma que o ouvinte vai conseguir acompanhar, assim, e ela não vai precisar de cálculo, a questão 144 é uma questão de geometria espacial de semelhança entre sólidos, um assunto bem cobrado em várias provas. Aí, se a gente tiver um tempinho para ler essa questão, ela é bem simples. Por favor, vamos aproveitar. É a questão 144 do caderno cinza. Ela dizia o seguinte, Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou oito minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? A essa questão, como são dois cubos, cubos são sólidos semelhantes. Eles sempre serão. Não importa o tamanho, é como se a gente tivesse uma ampliação ou uma redução do cubo. Como ele fala no texto que um é metade do outro, aí o aspecto conceitual cobrado foi que a razão de semelhança, a divisão entre os volumes, é igual à razão de semelhança ao cubo. Aí se a gente pensasse no menor, como ele é a metade, isso ao cubo, meio ao cubo, seria um oitavo. Bem simples, é uma conta simples. Então ele levaria um oitavo do tempo necessário para encher a parte de baixo. Aí no texto ele falava que a metade embaixo foi oito minutos, com mais oito minutos, dezesseis. Um oitavo desse tempo, dois minutos. Ou seja, ele levaria oito minutos, porque o oito já estava lá, com mais dois minutos, a resposta correta, alternativa B, dez minutos. E oito minutos ele gastaria para encher esse sólido que está na figura, quem está acompanhando em casa. Obrigada, professor. Eu queria fazer a mesma pergunta para você, professor Jones. Tem alguma questão que você queira comentar com quem está nos acompanhando pela internet? Tem uma questão interessantíssima aqui para os alunos, que é uma questão que não precisava fazer muita conta, que é a questão 162, página 26 do Caderno Cinza. É uma questão que envolve funções, que ele denota aqui no texto. Deixa eu olhar aqui. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial F de grau menor que 3. Se a função tem que ser um grau menor que 3, ou ela pode ser uma função do segundo grau, ou uma função do primeiro grau. Aí ele fala assim, Para alterar as notas X da prova, essa parte é muito importante, porque as notas é a variável X e não a variável Y. Então, se o aluno pegar a prova em casa, ele vai perceber que você vai ter a variável X e a Y. Da prova, aí ele fala assim, para as notas Y igual a F de X da seguinte maneira. Aí ele te dá três ocasiões aqui. A nota 0 permanece 0, Então, se o aluno tirou 0, ele vai continuar com 0. A nota 10 permanece 10. Então, se o aluno tirou 10, continua com 10. E a nota 5 passa a ser 6. Isso é o que acontece demais com a gente, quando a gente dá aula, né? Com a turma tirando nota muito baixa, a gente tem que rever um conceito, para valorizar um pouquinho a nota do aluno, dar uma recorrigida. Aí ele fala assim, a nota 5, que era a média dessa prova, passa a ser 6. Aí ele fala assim, a expressão da função F de X a ser utilizada pelo professor E. Galera, muito interessante. Esse é o tipo de questão que você não precisa montar a função. Você pode ir pelo método da tentativa. Esse é o método aqui. Por quê? Vamos pela letra E. Professor, a letra E pode estar certa? Pode. Porque se o aluno tirou 0, X não é igual a 0, então a nota dele não pode ser 0. Então, olha só. Se o aluno tirou 0, a nota dele tem que ser 0. Então, a letra E é caro. Mas aí também, professor, e se você colocar no lugar do X, vai dar 6 o Y? Não, porque Y é igual a X. Então, esse item está errado. Essa letra aqui, letra E. Olha a letra D. Se você colocar no lugar do X, 0, vai ficar o quê? 0 mais 2, 2. Mas a questão fala o seguinte, se o aluno tirou 0, ele permanece com a nota 0. E olha para a letra C. É a mesma coisa. Você vai substituir os valores, tem que dar exatamente o valor que ele falou na questão. Eu gabaritei essa questão pela letra A. Se você substituir 10 no lugar do X, vai dar a nota 10. Se você substituir no lugar do X, 0, vai dar a nota 0. E se você substituir no lugar do X, 5, vai dar a nota 5. É uma questão de tentativas que o aluno faz de uma maneira muito rápida na hora da prova. Maravilha. Gente, eu fiquei sabendo que tem a questão número 170 do Caderno Cinza. Eu queria que vocês, por favor, dessem uma olhadinha. Não sei se vocês já tiveram tempo de acompanhar essa questão, que fala sobre a taxa de desemprego em São Paulo em 2011. Quem tem o hábito de ler jornais, teve mais facilidade em analisar esses gráficos que aparecem nessa questão? Poxa, ler é sempre interessante. O hábito de ler jornais dá uma bagagem muito legal para os alunos. E, por exemplo, até isso ajudaria na redação. Foi um tema que quem tem esse hábito, quem assiste televisão, quem está antenado, no dia a dia, tem uma ideia legal. Em relação à matemática, nessa questão especificamente, ela ajuda pouco, porque é um dado interessante, tem esse conhecimento geral que a pessoa tem, mas para ela a gente precisaria de alguns outros detalhes da matemática. E o legal, a grande ajuda desse hábito de ler jornais é a interpretação gráfica de figuras, que é outra coisa que o Enem também cobra bastante. A pessoa vai se familiarizando, né? Familiarizando com as informações em gráficos, tabelas. Todo mundo que fez a prova sabe disso, o tanto que isso é cobrado no Enem. Toda essa informação visual. Essa questão ainda é bem interessante. Ele diz, o gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Aí, nessa questão, a pessoa tinha que prestar muita atenção no gráfico, nas legendas. O aberto era em relação a 2012, o oculto em relação a 2012 e o total, ele falava de 2011. Ele estava comparando anos, talvez essa tenha sido a dificuldade. Aí ele diz, suponha que a taxa de desemprego oculto no mês de dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012 e que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Esse é o grande detalhe. Muitas informações, os meses. Aí, por último, o autor pergunta, nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido, em termos percentuais, de... Aí a resposta correta dessa questão, a alternativa é 7,9 em termos percentuais. Aí, é claro que a grande dificuldade dela é que numa primeira leitura, esses dados estão muito dispersos. É difícil para o aluno assimilar toda essa informação. E essa é a pior dificuldade do Enem, essa questão do tempo. São 45 questões de matemática e a pessoa tendo, no máximo, 3 minutos para cada um. Para ler o texto, pensar... Tem aluno que nem consegue finalizar a prova de matemática porque acaba deixando por último, né? É, a prioridade é a redação, né? É, não tirando boa nota na redação, ele depois perde uma hora, perde duas horas na redação. Aí, quando ele vai começar a fazer a prova, vai por português, que é uma coisa mais tranquila, uma leitura mais fácil. E depois vai por matemática. Aí vai ter umas questões que ele vai pegar que ele vai se encaixar no perfil do aluno, que ele vai fazer de uma maneira mais rápida. E vai ter questões, como o Gustavo falou, que ele vai ter que ler uma, duas vezes para ter uma interpretação legal. E uma dessas questões, Gustavo, que eu estava vendo, é a questão 159, que é um conteúdo que é análise combinatória. Análise combinatória é um conteúdo que envolve muita interpretação. Então, se o aluno trabalha bem com interpretação, ele se dá de bem na questão. Mas se o aluno não entende muito bem, ele consegue observar várias coisinhas para fazer aquela questão e acaba errando a questão. É um conteúdo muito difícil no ensino médio e muito difícil também aplicado nos cursinhos. Eu acho que a gente não tem tempo de ler a questão aqui porque o texto é muito grande. Ele é muito extenso, é um texto grande. Mas é uma questão que fala de locação. Isso. Uma pessoa pode ter que locar dois filmes por dia. E ela fala assim, que foram 16 lançamentos. Então, ele fala que foram oito filmes de ação, cinco filmes de comédia e três filmes de drama. Aí ele fala assim, 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um filme de comédia. Olha só que interessante. Essa questão, ele vai alugar primeiro um filme de ação e um filme de comédia. Então, se ele tem oito filmes de ação e cinco de comédia, ele tem uma possibilidade de alugar um filme de ação com o de comédia, possibilidade. Aí que você... O gabarito, na minha opinião, eu marquei a letra C porque ele pode inverter também. Porque não necessariamente vai ser primeiro o filme de ação e depois o de comédia. Pode ser o de comédia e depois o de ação. Porque essa ordem aqui não importa. Então, você divide por dois, aí fica a letra C, que é oito fatorial, oito filmes de ação, vezes cinco fatorial, que são cinco filmes de comédia, e três fatorial, que são cinco filmes de drama, ou três fatorial, três filmes de drama, desculpa, dividido por dois elevado ao oitavo, que você pode permutar a ordem, ação, drama e comédia. Bom, professor, muito obrigada. Você, inclusive, traduzindo e resumindo a questão para a gente. É, que ela é muito grande, a questão 159. Perfeito, perfeito. Eu queria encerrar com esse primeiro bloco, a participação de vocês, perguntando para o professor Gustavo se os temas do cotidiano apareceram também na prova de matemática, professor. Com certeza. Como aquela jovem citou, ao término da prova, a questão da porcentagem, que é algo muito do cotidiano. E vai ter a questão sobre o consumo da água, né? O consumo da água, uma prova bem, assim, uma prova bem dinâmica, e uma prova bem atual, e muito bem elaborada em relação à matemática. Essa última questão que o John citou, uma das mais difíceis da prova, que a gente até divergiu no gabarito dessa questão. Assim, para o aluno ter um grau de dificuldade extremo. Assim, mas, poxa, uma prova muito bem elaborada, muito bem feita. Geralmente, geometria, inclusive, é quem... É o que cai mais. E, assim, a forma usada para também colocar o cotidiano ali na prova de matemática, né? Com certeza. Toda aquela questão do cubo, a imagem de uma piscina, um paralelipípedo, e a parte geométrica da prova no Enem é sempre uma tendência muito forte. E o importante é que o aluno pense que geometria não cai, né, Gustavo? Tipo assim, é o que é mais cobrado. É verdade. E a gente recebe mensagem direto também, ontem mesmo, antes de... A prova acabou, e o aluno, ele não consegue segurar aquela ansiedade. O aluno já pega o gabarito e quer corrigir. Eu acho que o aluno deve esperar, porque isso pode atrapalhar no segundo dia de prova. Ele corrigiu o primeiro dia, às vezes ele não tirou nota tão legal, aí ele vai perceber assim, pô, foi ruim demais. Então, deixa que for corrigir no domingo, depois fez a prova de edação, a prova de matemática, a prova de português, que dá uma confiança maior na hora da prova. Perfeito. Professores, muito obrigada pela participação, pela participação de vocês aqui. Tá certo? Espero que os meninos, meninas, todo mundo que fez a prova e tenha se saído muito bem em matemática, viu? Ok, pessoal. E a gente encerra, então, a primeira parte do nosso programa Caio no Enem, com os comentários dos professores Gustavo e John sobre a prova de matemática. Na sequência, vamos dar início aos comentários da prova de linguagens. Tchau, 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 tchau